Dados apontam que o Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo. Isso, segundo estudiosos, está relacionado à sociedade conservadora. E o preconceito por aqui não se reduz a uma classe, mas sim a muitas pessoas. Negros, homossexuais, transexuais, entre tantos outros. E isso pode ser observado nas estatísticas. Segundo a Organização das Nações Unidas, o negro sofre ainda com racismo em diversas formas. Uma delas é o salário. Pesquisas mostram que eles ganham 2,4 vezes menos do que os brancos. Já os homossexuais sofrem com a violência. Estima-se que sejam registrados no Brasil cinco casos de agressão todos os dias. Os transexuais também são vítimas. Órgãos internacionais apontam que o Brasil é o país onde mais se mata transexuais no mundo. E a luta para acabar com isso é grande. Foi para levantar a bandeira contra o preconceito que esse grupo se reuniu na manhã desse sábado para fazer uma manifestação no centro de Tubarão contra a LGBTfobia, o racismo, machismo e a transfobia. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para esse problema. A gente tem que perceber que um país que se diz democrático, não é um país impositivo, um país democrático tem como ler a Constituição. E a Constituição é clara. A palavra diversidade está bem clara lá. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Se a gente não educar as nossas gerações para conviver com a diferença, a gente vai ter problema religioso, a gente vai ter problema de homofobia, transfobia, com negro. Então a gente só está pensando aqui nesse momento das questões de gênero e questões raciais e questões de orientação. Acho que esse é o papel fundamental do movimento negro, principalmente nós, mulheres negras, que ainda vivemos na base da pirâmide. Nós ainda somos invisibilizadas, somos muito discriminadas, somos muito oprimidas. Então acho que a nossa luta também é uma luta de gênero. É uma luta de gênero com o recorte étnico-racial, porque nós precisamos mostrar que nós somos inteligentes, para que nós viemos. E também que nós sabemos realmente qual é o nosso direito dentro dessa sociedade que nos oprime. A intenção do movimento é tentar mudar o pensamento da sociedade. E segundo os organizadores, fazer com que a cada dia as pessoas passem a olhar umas para as outras com mais respeito. Onde está a nossa democracia? Onde estão nossos direitos humanos? Onde é que está a nossa sociedade inclusiva? A nossa sociedade diversa? Então a gente precisa levar isso às casas, levar isso através da mídia. Espero que os novos LGBT, gay, travesti, transexual, lésbica da cidade, elas também cumprem essa causa e venham para a luta junto com a gente. Porque a luta não vai parar em mim, vai dar continuidade para as novas gerações. A nossa luta é todo dia contra o racismo.